Pois é, já estamos de volta com o JR23 e agora é o mês de agosto, a primeira semana está chegando ao fim. É claro que a gente está vivendo um momento de seca, intensa e tem também sempre o problema das queimadas. Aliás, a operação São Paulo Sem Fogo já começou. Joga as imagens na tela. Entre os meses de junho até setembro, a Arteres Via Paulista intensifica o monitoramento dos 710 quilômetros de rodovias que administra e reforça as ações de prevenção e combate às queimadas. Em toda a área sob a gestão da empresa, considerando as regiões de Franca, Ribeirão Preto e São Carlos, historicamente as ocorrências de focos de incêndio são mais frequentes, de maio a setembro. Somente em junho deste ano foram registrados 46 casos. Os focos são registrados principalmente na rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, na rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado, entre Jaú e Barra Bonita, e na rodovia Cândido Portinari, entre Ribeirão Preto e a cidade de Batatais. E aí tem um problema gravíssimo, né? Porque além de toda a poluição causada pela fumaça, veja só, são imagens, obviamente imagens recuperadas, mas que mostram o que acontece. Acidentes com engavetamentos mostram também motoristas muito assustados com a fumaça, com o fogo, as margens da rodovia. Samuel, o que a gente tem que fazer então quando você estiver transitando com o seu carro em uma rodovia e tiver incêndio? É claro que aqui no JR23 a gente sempre traz dicas para você. Faz parte do trabalho, né? Prestação de serviço também. Já joga na tela, nós temos aqui algumas dicas. Em caso de incêndio na rodovia, você tem que ficar muito atento. E tem algumas dicas que a gente vai passar agora para você. Procure um lugar seguro para parar o seu veículo. Fechar os vidros do veículo. Trafegar com o farol baixo aceso. Não se aproximar de ocorrência. Jamais você deve parar na faixa de enrolamento. Manter a distância segura do veículo que segue à frente. Evite frear bruscamente. E essa aqui eu tenho certeza que muita gente faz achando que está fazendo certo e faz errado. Você não deve ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento. Então, quer dizer, muita gente acaba ligando o pisca-alerta com o carro em movimento. E é claro que, obviamente, isso independentemente de queimadas ou não, você tem que respeitar os limites de velocidade. Mas se você perceber algum incêndio, é obviamente bom reduzir. Andar abaixo do limite da velocidade para que você não tenha nenhum tipo de problema. São dicas preciosas para você que nos acompanha aqui no JR23. E é claro que você não tenha nenhum tipo de problema. Obrigado.